Danawit decidiu dar uma segunda chance a Greg Hardy, polêmico jogador de futebol americano sem lugar na NFL, Liga Profissional de Futebol Americano do Zouar, devido a um passado de acusações de violência doméstica, e o atleta aproveitou bem a oportunidade. Na noite de terça-feira, Ardino calteou também esse jogador Austin Lane em apenas 57 a Senudana Wittestues da Nilti Pontender Series, e recebeu um contrato com o UFC como prêmio. O presidente do Ultimate, contudo, afirmou que o peso pesado ainda fará lutas em eventos menores de MMA antes de ser levado para o octógono da companhia. Foi a estreia profissional de Greg Hardy no MMA, após três vitórias como amador. O fato de Ardino ter sequer recebido a oportunidade gerou muita controvérsia nos últimos meses, após uma carreira curta, mas de destaque na NFL, o ex-defensor ficou sem último após seguir os problemas com a lei. Em 2014, o atleta americano chegou a ser sentenciado a 18 meses de liberdade condicional, incluindo 60 dias de prisão, por agressão e ameaças verbais a uma mulher, mas as acusações foram derrubadas quando a vítima não compareceu ao tribunal para testemunhar durante a apelação de Ardino. Em 2015, ele foi suspenso por 10 jogos após uma investigação privada da NFL, mas um juiz reduziu a punição a quatro jogos. Ele jogaria 12 partidas pelo Dallas Cowboys naquele ano, sua última de seis temporadas na liga. Após uma prisão por posse de cocaína em setembro de 2016, Gregard anunciou que tentaria uma carreira no MMA, e teve sucesso em três lutas como amador, sendo três vitórias por nocaute no primeiro round. Nesta terça-feira, não foi diferente. Contra Austin Lane, Ardino venceu por nocaute após acertar um cruzado de direita no queixo, que fez Lane cair de joelho. O adversário ainda tentou levantar, mas levou outro cruzado de esquerda e caiu de costas. O árbitro interviu e encerrou o combate aos 57S de luta. Não sei como as pessoas vão reagir, mas eu sei, e uma mensagem para todo mundo, que eu estou disposto a enfrentar isso todos os dias da minha vida para provar que sou um ser humano, tenho valor, estou disposto a conquistar isso, e que sou um artista, e sou um dos melhores do mundo. Mantenho meus fãs felizes, e eu os amo tanto quanto amo minha família, disse Ardia ao site MMA Junki, após Dana Witt anunciar que ele receberia um contrato de desenvolvimento com o UFC. Alonso Manifield, dia, derrubada Zalboa Turic com o verande de direita, foto, divulgação barra UFC, quem recebeu o contrato direto com o UFC foi o peso meio pesado Alonso Manifield. Em sua segunda luta no contender Seriz, o americano impressionou ao nocautear da Zalboa Turic em apenas 8S. Boa Turic tentou um chute alto logo no início do combate, e Minifield aproveitou para contra-golpear com um overande de direita que o derrubou. Minifield seguiu com mais golpes na cabeça do adversário caído, e o árbitro rapidamente encerrou o confronto. Foi a sétima vitória de Minifield em 7 lutas profissionais de MMA Assine o Combate Play e assista ao combate em qualquer lugar. Foto, Combate